Mas quando a saudade aperta Lembrar que a gente já foi amor Exagerado, mas era amor Transas no carro pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina, em que paciente Deixei rir, mas que nunca cantei pra ti Girassol, vejo o sol Dava pra sentir por todo cor Que era amor Toda dor E o tempo curou Que era amor Toda dor E o tempo curou Puxa, capitão meu filho Se tiver cachaça Me chame que eu tô com o selo, velho Mas quando a saudade aperta Que a gente já foi amor Exagerado, mas era amor Transas no carro pra saciar o vício Desisto de te procurar Desisto de te procurar Em cada esquina, em que passei Te deixei rir, mas que nunca cantei pra ti Girassol Girassol, beijo o sol Que era amor Tô na dor Tô na dor E o tempo curou Que era amor Tô na dor E o tempo curou Aquele saxofone pra comer água E o tempo curou 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 O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estracou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos Erros perfeitos não sabem amar A gente estracou tudo Por afrontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estracou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estracou tudo Por afrontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Eu tentei Puxa, capitão Sem limite pra sofrer Se tiver cachaça Me chame Que eu tô com sede Puxa, capitão Meu filho Sem limite pra sofrer Ao vivo, viu? Venha na pegada do baixinho, bebê Eu tô saindo Eu tô saindo, mas eu tô gostinho Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo E depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero, ninguém pode dar O teu toque, o teu cheiro, o teu beijo O teu jeito de amar E porra, me desconta a boca Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o rito, a ruiva, a morena, a galega Mas nenhuma delas tira tudo a minha cabeça E porra, me desconta a boca Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o rito, a ruiva, a morena, a galega Mas nenhuma delas tira tudo a minha cabeça Eu tô saindo, mas não tô gostinho Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo E depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero, ninguém pode dar O teu cheiro, o teu beijo O teu toque, o teu jeito de amar Quero ouvir, pai Porra, me desconta a boca Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o rito, a ruiva, a morena, a galega Mas nenhuma delas tira tudo a minha cabeça É na pegada Brunil Soares Isso não é um sax, não Pega no coração, não cabe assim Venha na pegada Venha na pegada do baixinho Alô, vendo veredores, meu filho É pressão, meu filho E sei lá Do jeito que você me elude Eu penso que é pra sempre Você entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu acho que é eu O teu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que, por que Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Mas quero você Por que eu gosto é de problema Se não for prata, treta, minha boca Nem deixa Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? É que o beijo vá Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Discover a minha boca Explica pra minha boca Porque ninguém entendeu Porque ele não é Do nada você tá viajando Indo provando Como a gente planejava É foda tu seguir nossos planos Com outro malandro Por essa eu não esperava Do nada Era pra ser nós dois Ai, nós sabemos que não foi Na moral, fiquei mal imaginado Você beijando Outro no banho Que droga Era pra ser nós dois Ai, nós sabemos que não foi Na moral, fiquei mal imaginado Você beijando Outro no banho Que droga Era pra ser nós dois Explica pra mim O que ninguém entendeu Do nada você tá viajando Indo provando Como a gente planejava É foda tu seguir nossos planos Com outro malandro Por essa eu não esperava Do nada Era pra ser nós dois Ai, nós sabemos que não foi Ai, nós sabemos que não foi Na moral, fiquei mal imaginado Você beijando Você beijando Outro no banho Que droga Que droga Era pra ser nós dois Era pra ser nós dois Era pra ser nós dois Sem limite pra sofrer ao vivo No sítio Oliveira Puxa, capitão Amor E maravilhosa E maravilhosa Ah, 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 ah Bonita e maravilhosa Bonita e chancosa Puxa, gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra meu machinal Se apaixonar Pedi cabelo preto e chapéu e bota Do jeitinho que o baixinho gosta Que diferenciada, isso é que é mulher Com a maquilhada, dança a bó e toma fré Que maravilhosa, bonita e cheirosa A boca gostosa, cantou pra ver o baixinho não se apaixonar E maravilhosa, bonita e cheirosa A boca gostosa, cantou pra ver o gago não se apaixonar E estourou e não tem jeito Rafael Shows, impressão Puxa, capitão Escuta o que eu vou falar Dessa vida vai me escutar Eu não fui esquecer o nosso juramento Você me levantei demais Levo toda minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje tô cheio de saudade Cheio de raiva Cheio de vontade Eu não sei como é que pude ter essa coragem De levar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você no lado Mais uma é pra sua coleção de atalhos Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você no lado Mais uma é pra sua coleção de atalhos Que vai cair naquele golpe Que só se daqui faz É gostoso demais Puxa, capitão, meu filho Alô, Torre e Portes Vitão e Portes Júlio Miranda E hoje tô cheio de saudade Cheio de raiva Cheio de vontade Eu não sei como é que pude ter essa coragem De levar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima Mais uma é pra sua coleção de atalhos Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você no lado Mais uma é pra sua coleção de atalhos Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Tu mané pra sua coleção de atalhos Puxa, capitão, meu filho Em nome de Capitão Produções Puxa, capitão, meu filho Puxa, capitão, meu filho Muda minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra coelha Já tem uma besteira Vaqueira ou nada boa Minha dupla perfeita Essa morena me encampou Derrubou cada e me derrubou Na bagueira da solta Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encampou Derrubou cada e me derrubou Na roqueira da solta Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra coelha Tem uma besteira Vaqueira ou nada boa Viado pra perfeita Essa morena me encampou Derrubou cada e me derrubou Derrubou cada e me derrubou Na roqueira da solta Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encampou Derrubou cada e me derrubou Na roqueira da solta Eu e você Eu e você Você tá presa na prisão sem grade Quer ficar algemada com a saudade Só na tua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta pro sim Eu já segui a minha vida e você não se toca Esquece que eu chamo o teu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor, eu Vai viver Esquece que eu já fui teu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor, eu Vai viver Me supera e aprende a perder E você tá Mesmo na prisão sem grade Quer ficar algemada com a saudade Só na tua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta pro sim Eu já segui a minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui teu Faz esse favor Aceita o nosso amor, amor, eu Vai viver Esquece que eu já fui teu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor, eu Vai viver Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Ainda ontem chorei de saudade Coroar as lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Teu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Capitão! Se não for perdido Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo a ter exigido Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Do mesmo a ter exigido Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Meu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Do corpo suado E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Vem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Eita Puxa e rapidão meu filho Puxa e rapidão meu filho Guarelizangela Pressão Ai Tia Cidinha Quark me pega de surpresa Chama Eita Chegando de novo, viu Vambora para e não princesinha Torre e voz Puxa e capitão O que é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo Varejinha pro meu mar Onde quer conhecer Fala no ouvido Que eu vou te dar Onde você quer me dar Fala no ouvido Que eu vou te dar Onde você quer me dar Fala no ouvido Que eu vou te machucar Se sinta a vontade Enquanto quiser gritar O tempo não vai tardar Vamos aproveitar A, 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 a Se desestressar Quero você desestressar Quero você desestressar Nós dois juntos De outro lugar Puxa e capitão O que é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vou pro meu apelo Varejinha pro meu mar Onde quer conhecer Fala no ouvido Que eu vou me dar O amor de barco é pra não te machucar Se sinta à vontade quando quiser gritar O tempo volta atrás, vamos aproveitar É desestressar Desestressar Eu quero você desestressar Mais doido de outro lugar Desestressar Desestressar Quero você desestressar Mais doido de outro lugar Que pegada diferenciada, meu filho Ai! Já falei, digo de novo Se tiver cachaça E pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos no meu celular Depois de eu bloqueei Isso que todo mundo faz pra esquecer o ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela me enjar o enjo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu Gritando por... Eu tô morrendo de saudade de... Saudade do teu corpo no... Eu tô morrendo de... Saudade do teu corpo no... Saudade do teu corpo no... E mais o que é que eu falo no... E mais o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Meu coração apareceu... Gritando por... Eu tô morrendo de saudade de... Saudade do teu corpo no... Eu tô morrendo de saudade de... Saudade do teu corpo no... Sá desgostando meu filho Com luxo e capitão Bruninho Soares Ao vivo Do Sítio Oliveira Alô Alô!